Em Prudente, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico iniciou a convocação dos boxistas cadastrados. Eles precisam apresentar documentação para voltar ao camelódromo. Hoje foi realizada uma ação de orientação. A equipe de Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Prudente está fazendo um plantão no terminal urbano para orientar os boxistas que foram cadastrados em 2018, antes da reforma do camelódromo. No local, eles recebem esclarecimentos sobre os documentos necessários para garantirem um espaço no centro de lojas. A convocação é destinada aos 273 boxistas já cadastrados. Quem não apresentar a documentação, que foi publicada no Diário Oficial do Município, dentro do prazo, pode perder o direito de exploração do box. Aqueles boxistas que estavam no camelódromo, eles fizeram recadastramento em 2018. Nesse momento, eles foram convocados para apresentar a documentação atualizada. Então, a orientação é sobre o documento que ele deve trazer. Para não ter nenhuma dúvida, como nós temos o prazo de 10 dias para isso, nós estamos procurando facilitar, tanto para os boxistas, quanto para a análise dos documentos. Depois da análise de quem volta, não volta, se sobrar box vazio, esses box serão licitados. E a documentação deve ser entregue pessoalmente na Sedef, que fica na rua Marrei Júnior, número 250, no Jardim Bom Giovanni. Os atendimentos são realizados de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã até as 4 horas da tarde.